Pensando naquela faixa de aniversário e ainda não sabe qual bolo escolher para o grande dia? Isso pode ser mais comum do que você pensa. Eu mesma já passei por isso muitas vezes. E pensando nisso, vou te mostrar e falar sobre umas ideias de bolo de aniversário bem legais. Vamos lá! Ah, mas antes de começarmos esse vídeo, eu quero te lembrar de se inscrever no canal logo aqui abaixo. Vai levar apenas alguns segundos. Além disso, aproveita também para não deixar um like, hein? Já quero começar esse vídeo te dando motivos para continuar nele. Sei que quando falamos de bolo de aniversário, logo vem a decoração em mente. Mas pensar nos sabores também é essencial. Esse é um bolo de três mousses, pois seu recheio é de mousse de limão, mousse de chocolate e mousse de maracujá. Uma delícia, né? Nesse bolo com massa clássica de chocolate, foi usado o recheio de dois amores, ou seja, brigadeiro branco e brigadeiro preto, para trazer um sabor sem igual à receita. Sou suspeita para falar desse bolo, pois é um dos meus preferidos, o Floresta Negra. As cerejas dão um toque especial a ele, que ainda contém muito chocolate, e por si só, já fica muito bem decorado. Para aniversários mais simples, um bolo como esse pode ser uma boa opção. Digo isso pela decoração mais intimista, já que seu sabor é delicioso e não tem nada de simples, principalmente por ser repleto de chocolates e brigadeiros. Mas calma lá, se você deseja uma decoração mais elaborada, pode apostar na espatulagem, que cria esse visual regular ao bolo. Além disso, pode usar alguns deixeios dos quais já falei aqui. Outra sugestão que não poderia deixar de te dar é a do bolo Naked Cake. Esse modelo moderninho que encanta pela beleza e surpreende pelo sabor. Ah, e é uma opção para aniversários durante o dia, viu? Aliás, por poder conter frutas, é uma saída bem legal para equilibrar o sabor doce com aquele toque mais usadinho que pode ser dado pelo morango, por exemplo. Para feixinhas menores, você pode fazer aí de casa mesmo esse bolo, que contém uma calada deliciosa de mousse por cima. Uma possibilidade de reinterpretação para ele é utilizar o pudim também. Gosto de ambas as opções. Comenta aqui se já experimentou para eu saber. E se tem um clássico que nunca sai de moda, é o bolo de chocolate. Esse é bem fácil de fazer, mas ainda assim vai cativar seus convidados pelo sabor. Uma dica é usar o chocolate meio amargo para o recheio. Assim, equilibra o nível de doce. Outro sabor que amo é o do glacê, e esse bolo foi completamente coberto por ela. O interessante é usar bicos com formatos que te deixem criar desenhos, como as flores. Mas se não tiver prática, treine antes de ir direto para o bolo, viu? A pasta americana também é um dos tantos materiais utilizados na confeitaria. Ela dá um acabamento bem legal à decoração. Só é preciso ter um pouco de atenção para não fazer uma camada tão grossa com ela, o que pode interferir negativamente no sabor. Já o chantilly, tanto o caseiro quanto o pronto, também é uma boa forma de deixar o seu bolo de aniversário ainda mais gostoso e, claro, bonito. Esse tem um recheio bem cremoso, mas você também pode decidir o ponto que deseja para ele. E se você está vendo esse vídeo para decidir o bolo de aniversário de alguma criança próxima, eu te entendo, pois também faço muito isso. Se for o caso, vale a pena apostar em cores que, quando combinamos, remeterão a toda a alegria do dia. Agora eu quero saber se você já ouviu falar sobre o bolo Red Velvet. Esse é de massa vermelha e recheio branco. O sabor fica incrível e uma decoração bem linda pode ser criada, assim como nessa inspiração. E por falar em decoração, o efeito da ganache escorrendo assim fica muito bonito e chama atenção na mesa. O bom é que você pode utilizar essa ideia mudando os tons e adicionando novos elementos no topo do bolo. E que tal um bolo de chocolate com óleo? É uma opção que encanta todas as idades e aqui vale aquela dica que já te dei. Chocolate meio amargo para equilibrar o sabor e não tornar enjoativo. Uma outra ideia de harmonizar sabores se você não quer deixar o chocolate de lado é o aliar ao maracujá. Tanto no recheio quanto na cobertura do bolo. Uma ideia simples que surpreende o paladar, principalmente para quem não gosta tanto assim de doces. Para aniversários adultos, as noces podem ser uma boa pedida. Elas possuem um sabor mais acentuado e marcante, que não costuma agradar tanto as crianças. Mas confesso que eu amo. Mas calma lá que para compensar a ideia anterior, trouxe outra para os pequenos. Esse bolo de marshmallow com brigadeiros é a mistura perfeita entre tudo que faz a cabeça da criançada. Se a ideia for inovar e fugir do óbvio, penso logo no bolo de brigadeiro branco. É a reinvenção perfeita de um sabor clássico. Comenta aqui se já experimentou e se não, precisa, viu? Pensando mais especificamente na decoração, vale tudo para dar um ar diferente a ela. Os confets são materiais simples, que por suas cores e sabores podem nos ajudar nessa missão. Esse aqui é o famoso bolo vulcão. Você já ouviu falar sobre ele? É aquele que quando partimos está repleto de recheio. Além do visual que chega a nos fazer salivar, o sabor compensa toda a vontade que nos faz passar. Um modelo que tem feito cada vez mais sucesso na questão visual do bolo é o efeito degradê, que pode ser dado por meio da espatulagem. Esse ficou perfeito e ainda tem um tom bem diferente do convencional. Eu amei. Independente de tudo, é claro que o mais importante nesse dia é celebrar a vida. Por isso escolhi a opção que parecia mais bonita para você, sem deixar de lado o sabor. O vídeo de hoje foi esse e esperamos muito que tenha gostado das sugestões que deixamos para você. Comenta aqui qual foi a sua preferida que vou estar de olho. Mas antes de ir, quero te lembrar de se inscrever aqui para não perder outras dicas como essa. E também curte esse vídeo para a gente entender que podemos trazer mais como esse. E claro, pode nos deixar uma sugestão caso tenha alguma. Até a próxima e boa festa!